Bom, então vamos lá galera, depois a gente conversa mais, depois a gente vê, porque hoje eu quero fazer bastante builds, tá bom? Build de Jano é uma build da Season 5 que eu tô pensando no momento pra ele. É uma build que vai dar ele sustenho, é uma build que vai dar penetração, vai dar bastante dano, vai dar mana, redução de intervalo e vai dar esse poder de burst aí que vai ficar bem legal nele. Não tem defesa, tem pouco HP, mas o Jano é um personagem que joga na backline, então se você sabe jogar com ele, você não vai ficar tão exposto assim, tá? Redução de intervalo com o Sapatos do Foco, 10%, além disso poder, mana, velocidade de movimento, mais redução de intervalo com a Gema de Almas, mais 10%, legal, vai aumentar ainda mais a quantidade de habilidade que a gente vai poder usar. Vai dar 65 de poder mágico, 150 de vida, que é bom pra ele também. Roubo de vida, o que não é tão interessante assim, porque ele não rouba tanta vida, mas ele de certa forma tem um sustento interessante ali e a passiva dele, da Gema de Almas, que realmente vai dar o sustento. A gente vai acertar a habilidade do inimigo, vai dar um estoque. Com 4 estoques, a próxima habilidade vai dar 40% do nosso poder mágico como dano adicional e ainda vai curar os aliados e o próprio Jano no raio ali de 20 em 40% do nosso poder mágico e vai consumir os estoques. A gente tem mais redução de intervalo com a Lança da Desolação. Não, esse cachorro não é meu não, tá? 100 de poder mágico, 15 de penetração, 10% de redução de intervalo, a gente vai pra 30% de redução de intervalo. Caralho, velho! A gente vai pra 30% de redução de intervalo. Não é meu não, tá? O meu é diferente. Se você realizar uma eliminação ou assistência em uma divindade inimiga, todos os seus intervalos são reduzidos em 1 segundo. Essa passiva dela aqui é interessante, porém o mais interessante do item é que é um item composto, tá? Vai te dar 100 de poder mágico, 10% de redução de intervalo e 15% de penetração. A gente tem mais penetração com obsidiana, dando 60 de poder mágico. Seu dano mágico ignora 20% das proteções do inimigo. Se as proteções forem maiores, ela vai escalando, né? Se o alvo possuir mais de 40 de proteções mágicas, esse efeito escala pra ignorar uma porcentagem ainda maior. O máximo é 40% quando ele tiver 175 de proteções mágicas ou mais. Então você tem muita penetração aqui, porque você tem essa daqui que dá 15 de penetração na base e ainda você tem essa por porcentagem. Tem aqui pra dar o burstzinho, o ceifador de almas, que vai dar 130 de poder mágico, 300 de mana, o que é interessante porque a gente tem um livro de Tote ali, eu já vou falar dele. E atingir uma divindade inimiga com a sua habilidade vai causar 10% de dano adicional com base na vida... 10% com base na vida máxima do adversário, tá? Como dano real adicional. E aqui um livro de Tote, que vai dar 100 de poder mágico, 125 de mana, 15 de MP5, que é a regeneração. E a gente vai estocando mana ali, 10 de mana permanente por estoque, 5 por estoque de divindade, eliminação de divindade, e 1 por lacaio. Com 75 estoques, que é o máximo dela. Além disso, você vai ter 3% da mana convertida em poder. Vamos testar essa build na arena. Que tem efeito de cura por kill. Mas não existe nenhum mago com efeito de cura por kill. Não tem. Tem mago de efeito de cura por kill? Tem o Alkuang. Tem o Alkuang. Mas eu não conheço nenhum outro. Tem algum outro de efeito de cura por kill? Não sei. Não sei. Alguém que lembra aí? E aí, Night Ghost, eu vou bem. E você? Só back tem efeito de cura por kill? Ele ganha HP quando mata alguém? Não, aquela build de martelo não é boa não. Nem para o Shaq, nem para ninguém. Ah, GG. Ah, meu Deus do céu. Eu mereço. Vou trollar também. Me trollou naquele, eu trolo nesse. Ai, meu Deus. Vai grupar depois? Eu não sei, João Paulo. Eu estou fazendo builds, cara. O que é esse Steam Craft Day? Eu vou explicar depois dessa partida aqui. Deixa eu só terminar essa partida aqui. Vai voltar à base, já estou sem manja. Vai jogar o LoL hoje. Quando tiver 500 pessoas na live, eu jogo o LoL, cara. É uma promessa. Eu prometo. I swear. Oh, shit. Gente, só bater, véi. Só back não aguenta tankar tanto, não. Boa. Boa. Doa KS mesmo. Não estou nem aí. Mas jogar de amateurazzo, estou fazendo builds. Builds que faltam. Falei Jonas Guadai. Falei Giovanni. Fazendo builds que faltam. Então, se você tiver alguma build aí que queira, tem que ver também se eu já não fiz essa build, tá? E aí, a gente vai testando aqui. Tu gosta de fazer caçador com life shield, crítico ou cadência? Depende do caçador. Depende muito do caçador, entendeu? Olha, o Poseidon ainda conseguiu pegar o kill, véi. Oh, não. Ah lá, mano. Mano, esse Poseidon tem muita sorte, cara. Como assim, cara? O cara se livra da morte e ainda pega os kills, cara. Jogarão Vaelor of Last Serious. Eu vou jogar, galera. Depois eu vou explicar direitinho o que vai acontecer. O Poseidon ainda tá pegando kill pra caralho. Ok. Começar a estocar o livro. Ah, é melhor fazer essa gema primeiro, antes do livro. Porque aí eu já tenho um daninho a mais aqui do que ficar esperando pra poder fechar o livro. Que é um item um pouco mais caro. Posso te mandar SLC na stream? O que que é isso? Fazer Eliminator. Build de Hela já tem no canal, galera. A intenção é fazer as builds que faltam, galera. As builds que ainda não fiz. Da Season 5. Porque a maioria dos personagens que vocês estão falando aí, eu já fiz. Código expirou? Vou tirar o código da tela. Ah, solicitação? Pode mandar solicitação lá sim. Fica à vontade. 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 Uh! Oh, que doideira! Tô morto, mas tudo bem. Não tem problema. Brócolis faz mal aos gatos? Não tenho a mínima ideia, cara Pra que Stringcraft te dê? Eu vou explicar pra vocês, deixa só acabar essa partida aqui Preciso de um sprint Terminar o meu livrinho Beleza Olha, curou pra caramba Já tá curando, tio Ah, meu Deus do céu Consegui me pegar, velho Podemos esperar na Season 6 Um apocalipse acontecendo no Smite É o mínimo que eu espero Ih, o cara saiu Olha, passou direto Ferrou, mano Perdemos o nosso Frontline Defende Voltou Beleza, vamos fazer a lança Vai a pena esperar até setembro pra comprar a skin da Hela? Não sei, cara Nossa Ah, Nox conseguiu pegar Double Kill Nox é um personagem ridículo nesse jogo, cara Um personagem idiota, tá ligado? Vai jogar Arena of Valor Depois eu explico Que dia eu vou jogar, que horas eu vou jogar Aonde Vai ser transmitido Que horas eu vou jogar Deixa eu pegar o Kill, Nith Que cacete Maldita Só queria um Killzinho Vou aproveitar e vou estocar esse livro aqui Ninguém tá querendo matar os Minions mesmo Que delícia Tive a dor o Sprint Tiro tem que colocar defesa Ele tá sem defesa na build dele Ele tá tomando muito dano Dos caras ali, velho Tiro tem que dar um Abre 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 Rave Abre Droga Olha o shit O cara não morreu Indo embora, quase que eu morro ali, sofrendo muitos ataques Vou colocar aí na tela o código, pera aí galera, deixa só terminar aqui, rapidão Tá rodando um código aí de bau de Odisseia aí no chat aí Já já eu coloco Não, tiro Beleza, só back Caraca, tá curando bastante a gema de almas, cara De almas Nossa Eita porra, vem cá Preciso estocar esse livro aqui Vem cá Vamos fazer aqui, porque na hora que eu fechar esse safador O burst que eu vou dar nos caras vai ser ridiculamente alto E se está na meta Sei lá يع que acontece Deixa só Agem red Sola Agem 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 Pisa ai no portal ai Tem que defender Ninguém defendeu Só veio o tiro ajudar, já era, passou E aí E aí E aí E aí E aí Cacete Da onde surgiu esse Ratatoski Velho Coloca o código ai no chat ai galera Agora eu to no meio de uma partida aqui Eu não tenho como fazer nada, tu ligado? Coloca o risco de perder essa partida aqui Nossa Pegou com o safador Pegou com o safador amigo E aí 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 Ah porra Agora ta dando dano E olha que eu não fechei a obsidiana ainda Agora ta pegando o safador e ta dando dano cabuloso Falei João Vitor Como eu te acho lá no Steamcraft Galera Já vou falar sobre isso Só terminar essa partida aqui E aí 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 Cara idiota esse Sobek velho Tá fazendo defesa não amigo Ai Tá Posseidão deu mole agora hein Posseidão Você é deite Ah, o Ratatuski veio atrás de mim, maldito, cara Boa, mata ele Acho que essa partida aqui não vai dar pra ganhar não Por causa daquela diagnata que eles passaram na carrocinha ali Se a gente conseguisse defender aquela hora lá Equilibrar das tretas Rulado, Ratatuski Rulado, Ratatuski Quem é você, amigo? Rulado, Ratatuski E aí Ah Já era Perdendo por causa de mim Quase, cara Boa noite, MT Usa HD Droga Vou colocar o código aí na tela pra vocês E Ariel Se aquela carroça não passasse A gente tinha vencido a partida Teria sido lindo Qual o seu link no stream? É Sirius Mas se você colocar esse código aí você acha, cara É bem simples Ah, acho que não foi uma má partida não Pô, eu peguei 21 assistências Tipo Comei muito KS, será? E aí a KID, beleza? Mano Olha o dano dessa build, cara Olha esse dano, cara Eu dei 37 K de dano Tipo, eu não fiz esforço Eu só jogava Eu tava jogando ainda mais habilidades Ainda mais no Sobek Tipo Dei 37 K de dano, cara A build dá muito dano No stream Na Steam Ah não Na Steam eu não tô aceitando amizade não, cara E aí Jefferson, beleza? Na Steam eu não tô aceitando amizade não Dei muito dano, cara Streamcraft Vamos lá Rapidão Explicação pra galera O que que rola no Streamcraft aqui, tá? Pro pessoal que tá por fora É... Vou explicar pra vocês E de boa aventura Obrigado pelo seu host É... Pra quem não tá sabendo Eu recebi uma proposta De parceria com esse aplicativo Chamado Streamcraft Streamcraft Ele é um aplicativo que De live streams Em breve vai ter um site E tudo mais E aí eu fiz uma pesquisa Lá no canal Pra ver quem queria assistir Pelo aplicativo Quem queria assistir Pelo YouTube Etc e tal Muita gente quer assistir Pelo YouTube ainda Então eu não consigo fazer Em três plataformas Ao mesmo tempo Então eu vou fazer A live das 18 No YouTube Na Twitch Jogando Smite Fazendo as coisas Etc e tal E uma live à tarde Na Streamcraft Que é esse aplicativo aqui Então o que que eu tô falando Pra galera Quando você Entrar no Streamcraft Na hora que você for lá Criar sua conta E tudo mais Utiliza esse Código aí DW54540 Aqui no Invitations Você vai lá E usa esse código Pra você ganhar moedas Você vai ganhar 25 moedas E depois que você assistir Uma hora de live stream Quando eu fizer Você vai ganhar Mais 25 moedas E é assim Que você vai poder ajudar Durante a live stream Com as moedinhas Que você ganha Quando você assiste A live stream E aí Pra parceria dar certo Eu tenho que ter 300 pessoas inscritas No meu canal Tem 18 Mas a gente vai com calma Que a gente vai conseguindo Em breve Mais pessoas Então se você quiser participar Quiser ajudar o canal Quiser assistir a live stream Baixe o Streamcraft Lá na Google Store E faz essa inscrição aí Com essa ideia aí Você consegue me achar lá facilmente Em breve vai ter o site deles Que é como a Twitch Que é como o YouTube Etc e tal Mas no momento Só tem o aplicativo Já tem uma galera aqui Eu já tenho alguns fans Alguns fans Aqui ó Já tem 21 seguidores